O que é o extraterrestre brasileiro? Porque tem culpa nesta cabeça vazia. É, eu comi um alienígena. É o seguinte. Vocês vão ver agora. Eu estou falando sério. Bilu podia estar na Holanda. Podia estar em Paris. Foi para o Mato Grosso. Bilu está no Mato Grosso. Mas o Mato Grosso do Sul é um lugar que tem energias. Mas não nesses municípios de Caximbinhas aí. Não, não, não. O município se chama Corguinho. Corguinho. Você não vê depreciar este município. Vou para o país, não. Vou para a Corguinho. Corguinho. Bilu. Coro, Corguinho. Nossa, será agora. Tá ali, gente, em sua reportagem investigativa. Em busca do ET que tem nome de Caxorrinho Bilu. Olha isso. Caros telespectadores, eu sei que vocês estão chocados nesse momento porque agora pouco acompanharam a maior aventura da minha vida. Um caso misterioso. O CQC me enviou para o meio do nada, atrás de um ET chamado Bilu. Aí você vê a importância que eu tenho aqui no programa, né? Tanta coisa acontecendo de importante. Traz um ET que eles me mandam. Continuem acompanhando a saga agora, porque saímos à noite para tentar um contato imediato. Durandir, três da manhã, tô no meio do mato com você ainda. Andamos pra caramba. Onde é que a gente tá? Nós estamos num local, nós denominamos de Pedra Mágica. Porque acontece... Pedra Mágica? É o craque. Quase. Aqui, sempre há manifestações luminosas, um pouco antes dos ETs aparecerem. Durandir foi na frente, preparar o terreno, pra que a equipe do CQC possa chegar e falar com o Bilu. Bilu já tá se manifestando com a voz, já tá ouvindo a voz do Bilu. Já, já eu vou falar com o Bilu. Ah, quer dizer... Bilu vai chamar pro mato quem ele chama. Carina, não é eu. Óbvio. Quer dizer, pra encontrinhos atrás da moita, ele chama a menina, não chama eu. Olha, se ele abusar de você, me fala, hein. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ele tá lá. Bem em mim, ó lá. Ó lá, ela vai ter um contato com o Bilu. Tá pegando aí, Pedro? Foi quando eu não acreditei no que estava olhando. O ser disse que iria sumir diante dos meus olhos e ia ali. Ele usou a sua extraordinária habilidade extraterrestre de agachar atrás da moita. Foi isso que ele fez. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Eu vi, eu vi. Eu vi agora, velho. Você pegou aí? Você pegou? Você viu que ele apareceu ali? Ele é baixinho? Ele é baixinho, apareceu uma luz. E aí, o que ele falou pra você? Cadê? Ele falou, eu ia tocar em você, mas eu não vou mais. Aí eu reclamei, falei, poxa, por que não? Então, estamos esperando. Olha, enquanto ele não toca em você, eu tô aqui, eu posso tocar, se você quiser. Não, não, sou comprometida, tá tudo certo. Com o Bilu não tem a que comprometer, tá bom. É muito longe, Bilu. Ô, Bilu. Ô, meu joelho tá todo ferrado, você não tá ligando muito, né? Não, então, bom de carro. Bom de carro. Ô, Paca, vamos de andar uns 3, 4 quilômetros com uma caminhonete. Tem uma ponte em construção agora. Vamos atravessá-la, andar mais alguns metros, quilômetros, pra poder ir no próximo ponto de encontro que o Bilu marcou. O Bilu quer que eu ande, o Bilu quer que eu emagreça. A gente tá, já estou escutando o ET Bilu, tô escutando ele. Ele tá no meio dessa mata aqui. Ele falou que muita gente tem medo dele. E ele tá certo, é porque eu tô me borrando. Eu tô à disposição. O Bilu também tá à minha disposição. Qual posição você prefere, Bilu? A que eu mais gosto. A que eu mais gosto. Eu nunca vi. Vamos conhecer primeiro uma bebidinha, a gente vê o que faz. É pela aparência de muita gente, eu já desforçava. O Bilu gosta muito de brincar. O Bilu gosta de brincar? O Bilu tem 4.010 anos. O Bilu tem 4.010 anos e é mais jovem que a Hebe, né? Claro. É ele que tá zoando. É o ET que tá zoando a Hebe, não sou eu. O que que eu faço, Bilu? Pode analisar. Quer que tirar a roupa? Foi quando eu não acreditei no que eu tava vendo. O sinal brilhou no céu. No céu não. Um pouco mais pra baixo, em cima de uma árvore. Não era bem o sinal. Era uma lanterna acesa e tal. Ele me disse que tava levitando, levitando. Confiram só a levitação. Tô vendo, Bilu. O Bilu vai descer para o chão. Desce. Mexe um arbusto, Bilu. Ai, ai, ai. Segura. É ali mesmo. Ali? Ali onde tá a lanterna. Você, ô Bilau, você é grande ou pequeno? Pequeno. O Bilau é pequeno. Acabamos de pegar o Bilu atrás da moita. Ele disse que eu podia me aproximar. Eu vou correr pra não perder a oportunidade. Não é todo dia que eu posso falar com o E.T., não é verdade? A essas alturas do campeonato, eu estava com muito medo. Morrendo de medo. De incomodar, né? Porque ele só aparecia atrás do mato. Não se incomoda um cara atrás do mato. O cara tem o direito de privacidade dele. O que ele quiser. Mas, enfim, eu me aproximei. Destemidamente, eu me aproximei. E conseguimos a imagem. Você vai conhecer agora como é o ser. Essa D.R.S. confere. O Bilu pode mexer a moita aqui, tá? O cara é o que é mesmo, velho. Bilu? Bilu, está tentando baixar. Eu tinha que você fazer, você está tentando. Ah, o Bilu fica mandando a gente caminhar? Estou só nele, velho. Para baixar a nossa toxina, tá? Fica ali. É boa a imagem? Uhum. Bilu? Para ele levantar a cabeça um pouquinho. Pode levantar a cabeça um pouquinho? O Bilu, o Bilal está de pé? Ah, o Bilu está de pé, o Bilu. O Bilu está flutuando? Olha o Bilu, o Bilu flutuando. Bilu. Você, você, desde qual planeta? Constelação de Pegas. Bilu, ele está flutuando, meu Deus do céu. Bilu, com tanto lugar no mundo para você visitar, por que você está aqui? Subiu. Bilu? Muito louco, muito louco. Cara, o que é isso? Sabe o que é mais bizarro? O que é isso? Sabe o que é mais bizarro? É quando aparece o Bilu, o Urandir some. Ele é tipo o Clara que Clem, Clara que Clem. Não, e ainda tem uma coisa. O Bilu tem a voz do Rafael Cortez. Cara, nós estamos no escuro. Agora, o que está acontecendo com a iluminação do nosso estúdio? Eu posso saber? Vejam, vejam aqui. O que é o estúdio? O que? O estúdio. É o nosso amigo. É o nosso amigo das estrelas. É o ET Bilu. Agora nós chegamos ao clube. É o ET Bilu, naquela? É o ET Bilu. Sim, boa noite, Marcelo Tass. Boa noite, família brasileira. Caramba. Gente, palmas para o ET Bilu. Ele que resolveu visitar a nossa terra. Bilu, queria dizer que é um prazer receber você no programa da família. Ele podia ter aparecido do lado do Rafinha, né? Ele não veio do meu. Bilu, vamos fazer o seguinte. Você quer aproveitar que estamos ao vivo para todo o território nacional e mandar uma mensagem para o povo brasileiro? Bilu, fala com o Brasil, Bilu. Apenas que... Deus, quem conhecimento. Bilu, Bilu, Bilu. Esse papo de conhecimento de novo, Bilu. Mas que conhecimento? É física? É biologia? É geografia? O que... Geografia. Que geografia, Bilu? O pessoal estudou geografia. E cancelaram o Enem ali, vocês não sabem disso, não. Agora, Bilu, é verdade que você tem 4.010 anos? Na verdade, Bilu tem 4.012. Os pais do Bilu demoraram um pouco para registrar ele. Ah, o Bilu é uma espécie de um Sandro Hiroshi das estrelas. O Bilu, você tem planos de voltar para o seu planeta, Bilu? Sim, já me inscrevi no programa do Gugu. Agora, aguardando, torcendo para eu ser escolhido. Mas Bilu vai fazer voltar a luz do estúdio para vocês continuarem o programa. Muito obrigado, Bilu. Boa noite a todos. Busquem conhecimento. Que conhecimento, Bilu. Este é o ET, Bilu. Que conhecimento. Jesus. Faça-se a luz. O Bilu, com esse negócio de conhecimento, me deixa louco, velho. Que loucura. Ainda mais conhecimento de geografia. Ele é o que menos sabe de geografia. Tanto que ele parou em corguinho. Foi para em corguinho. Porra.